Corre agora trote federal na 1, na 2 Rosário, na 3 Mondeiro. Corre agora trote federal na 2, na 3 Mondeiro. Corre agora trote federal na 2, na 3 Mondeiro. Corre agora trote federal na 2, na 3 Mondeiro. O Redutor é o último, passa aí o Redutor da perna dele que ele anda O Redutor é o Redutor, passa aí o Redutor da perna dele que ele anda Não andou o Redutor da perna de cinta